No Irã, recomeçaram os confrontos entre opositores e apoiantes do regime. Os incidentes aconteceram esta manhã em Teherão, à margem do funeral de um dos jovens que morreu nos protestos da segunda-feira. Os colegas asseguram que se tratava de um opositor ao regime, até porque era um curdo sunita, mas o poder garante que o jovem pertencia à milícia para o governo Bassis. Sané Jale, à esquerda, era estudante de artes na Universidade de Teherão. Esta manhã, vários estudantes foram bloqueados dentro da universidade por apoiantes do governo para os impedir de assistir à cerimónia fúnebre do colega. Os líderes da oposição, Mirosain Mousavi e Medi Karubi, apelaram ao governo para que ouça o povo, mas ontem o presidente Mahmoud Ahmadinejad disse que os inimigos não conseguirão atingir os seus objetivos.